Fala meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu tô muito bem Mas antes de qualquer assunto que eu tenha que falar aqui Você que curte, que comenta, que me ajuda muito mesmo a trocar nada Nossa, vocês me noçam tanto que é importante assim que eu comentar Assim, muito mesmo E eu vejo que tem muita gente também que tá assistindo os vídeos E não tá comentando e muito menos curtindo, deixando o like Gente, mete o dedão aí, me ajuda muito, por favor Hoje eu vou falar sobre Travequeiro Parte 2 Então é isso, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí Já comenta, já curte, já deixa aquele like que vai ajudar o canal Então é isso, meu nome é Natasha Evelyn Bem-vindo ao nosso canal Bom meus amores, como vocês sabem, eu já fiz a parte de Travequeiro Onde eu falei muita coisa, mas eu também deixei de falar muita coisa, tá? Uma das coisas que os travequeiros vêm falar pra mim Aliás, na verdade eles falam e bloqueiam Eles vêm, começam a elogiar, a falar isso, aquilo, aquilo, o outro E como a gente, sim, sofreu muito assédio dessa forma Eu tenho certeza Você é trans aí, que tá assistindo Porque eu sei que tem muitas meninas trans que assistem, tá? E... Você, menina trans Você nunca recebeu esse tipo de elogio E tipo assim, depois a pessoa vem começar a te xingar Te xingar, te xingar muito assim E te bloqueia do nada porque você não respondeu ela Pelo simples fato de você já saber Que ela é igual a várias outras Porque tipo, gente Sério Eu fico até meio assim porque É muita pessoa que vem E começa a te elogiar e tal E fala que você é bonita E fala que você é gostosa E principalmente Que você é a primeira trans que ele tá conversando Ou a primeira trans que ele vai manter algum tipo de relação Algum tipo de relacionamento Entendeu? E tipo, gente Tem aquele extravequeiro também Que dá até raiva Olha, eu vou até cruzar o braço porque, nossa Dá ódio, de verdade, sabe? Eles vêm e falam assim É... Vamos ficar mais no sigilo Meu Quer ficar no sigilo? Faz programa, entendeu? Vai trazer uma menina de programa E vai e faz Entendeu? E outra coisa que acontece muito, gente Muito mesmo É eu tô andando na rua E os caras vêm E falam assim, ó Quanto ao programa? Eu penso Tá escrito aqui na minha testa Que garota de programa Eu faço programa Gente Me estressa tanto Essas bagulhas Essas coisas Vocês não tem noção Eu quero mandar um beijão enorme De coração Pra todo mundo que me segue Tanto do Instagram Quanto daqui do canal Quanto do Facebook Gente, vocês são muito importantes pra mim Tá? E como eu disse Essa semana passada Eu vou contar um relato Que aconteceu comigo essa semana passada Eu tava me sentindo muito mal Mas muito triste mesmo Tá? Em relação Em decorrer mesmo Na verdade Do hormônio Eu creio Porque assim Como eu disse Ele afeta muito o lado emocional da gente Como eu disse no vídeo passado Eu aumentei o hormônio feminino Do meu corpo Remédio E gente Eu tô me sentindo assim Super emotiva Eu já vou falar pra vocês aqui Porque eu falei que eu ia falar no próximo vídeo Então eu vou falar Eu tô me sentindo mesmo Muito emotiva Mas eu melhorei bastante A boneca tá Para na boneca Vamos lá Pôs na boneca Para na boneca Ela tá demais? Não, fala sério Quem vê os vídeos antigos E vê agora Tipo assim Igual esse último vídeo Que eu tô postando agora hoje Gente Totalmente mudada Entendeu? O cabelo E tudo muda Tô falando desse cabelo aqui não Esse cabelo vocês sabem como Que é front lace Mas eu amo Eu vou continuar usando front lace E eu fiz até um vidinho aqui Que eu não sei se eu vou soltar Referente a isso Você usa front lace Rabo de cavalo Quer colocar silicone Tem condições de colocar silicone? Coloca Tem condições de comprar lace? Coloca Vai, compra e usa Entendeu? Não liga com a opinião dos outros não Tipo Como eu disse né gente Em um vídeo passado Tem meninas trans Que elas mesmo É tipo Tenta ridicularizar a gente Que tem o cabelo curto Igual no meu caso Entendeu? O meu tá batendo Mais ou menos aqui ó Entendeu? Tá chanel Só que o que eu gosto De cabelo comprido Cabelo grande Principalmente Esse jeito de cabelo Então Eu vou comprar lace Se eu tenho condições Eu vou comprar e eu vou usar E se você também tem condições De fazer o que você quiser E você é julgada Meu Vai Faça Não liga com a opinião dos outros não Preste atenção Uma coisa eu vou falar pra vocês Preste atenção sim Na opinião das pessoas Porque Né gente Às vezes a gente tá fazendo Alguma coisa de errado também E as pessoas que estão de fora Conseguem enxergar Muitas coisas E eu depois que eu comecei A tomar o hormônio Esse hormônio Misturando com os outros Gente Assim Eu acho que Foi o que? Uma semana Assim Que eu tô utilizando Mas como eu uso O bloqueador De hormônio masculino O hormônio feminino Assim Ele faz Um pouco mais rápido Assim É Vamos dizer O efeito no corpo Ele faz Muito mais rápido Quanto você toma o bloqueador Então é isso Eu acho que em uma semana Gente Sério Vê o vídeo da semana passada E o dessa semana Olha aqui Para na beleza de novo Close na beleza Achei Eu me amando De verdade Cada dia Mas eu me amo muito E assim Vou falar uma coisinha Pra vocês aqui Tem vezes que eu chego até A me sentir De verdade Eu me sinto Entendeu? Porque Eu fico na porta de casa Sem front lace Sem nada Entendeu? Às vezes com shortinho em sol Com cropped Uma blusinha E eu vejo que Muitos caras Eles vêm E querem ser comigo Da mesma forma Entendeu? E Gente Eu fico assustada Me sinto gostosa Só que muito assustada Porque Eu recebia Muitos elogios Que tá assistindo Se você faz isso Fica rondando Que a depressão Que a depressão Eu também Tudo isso Tudo isso Tudo isso que acontece Comigo Ela vem forte Por causa dos hormônios Entendeu? A gente tem decepções Na vida da gente? Tem Como eu disse aqui Que já aconteceu comigo As pessoas Tentam usar o psicológico da gente Pra tentar Crescer Crescer em cima da gente E não é assim que funciona Nunca vai ser assim Jamais vai ser assim Entendeu? Pelo menos em cima de mim Eu vejo que já tá ali Em cima de mim Sugando ali Por causa de alguma coisa Que quer que eu tenha Gente Já Chuta o balde Valeu? Mete o pé no balde Eu tô me sentindo tão linda hoje Gente Tão poderosa E olha aqui Nem tô tão Gente Eu não quero que ninguém Se sinta ofendido Vendo esse vídeo Porque é o seguinte Eu não tô querendo ofender ninguém Eu tô apenas falando O que acontece na minha vida Tá? Porque São relatos Que acontece realmente Comigo Diariamente E praticamente assim Quase toda hora Acontece essas coisas Entendeu? Esse tipo de assédio Entendeu? Das pessoas vêm E começar a falar Que quer fazer programa comigo Perguntando se eu faço programa Na verdade Quanto você cobra? Quanto você cobra? Ai meu Deus Já falei essa situação aqui Em relação A profissão Assim Não tá escrito aqui Eu faço programa Ou alguma coisa do tipo Não tá Vou deixar bem claro Não tá escrito isso aqui Entendeu? Se Caso eu estiver precisando Se eu precisar Voltar a fazer programa Entendeu? Igual eu disse Em vídeo anterior Eu vou ter que voltar a fazer Porque eu não tenho opção Gente Entendeu? As pessoas trans Como eu disse ali Atrás É... Tem cara que vem E quer falar Que quer ficar com a gente Assim No sigilo Entendeu? No escuro E é quase É quase a mesma coisa Com o emprego É quase a mesma coisa Aqui é muito difícil O emprego Aqui em Mococa Em cidade grande Às vezes Você fala assim Ah porque você tá sendo exagerado Não Pode ser que em cidade grande Sim Realmente tenha várias oportunidades Porque As pessoas têm a mente Um pouco mais aberta Agora é uma cidade Como Mococa Entendeu? Não é falando mal Mas é uma cidade Que tem a mente pequena Uma mente realmente pequena Porque Assim Preconceito não sofre Entendeu? A não ser igual eu disse Que falam nas minhas costas Mas assim Vai procurar emprego aí Uma trans No mercado aqui em Mococa Vai procurar numa fábrica Sabe o que você vai escutar? O que você vai fazer aqui? Gente Eu tô falando porque Aconteceu comigo Eu não vou falar aqui O nome do lugar que eu fui Não vou expor Porque Eu tenho certeza que Talvez Provavelmente Algum funcionário Alguém De algum lugar Vai ver isso aqui E Acaba querendo processar nós Então como a gente Não quer ser processado Porque a gente tem dinheiro pra nada Né? Tem dinheiro pra nada Então Por que a gente vai fazer isso? Suvamos a inteligência Então gente Quero agradecer Todo mundo mesmo Mais uma vez Que curte Que comenta E Gente Principalmente Compartilhe os vídeos Porque eu vou falar pra vocês Se a gente não tem engajamento Se a gente não tem curtida Entendeu? Como é que faz? Como é que faz? Sei lá Você aí Que compartilha Que ajuda No canal Tá pra agradecer Muito mesmo Muito mesmo O que eu posso fazer Por vocês Eu tento fazer Tá? Como assim Fazer o seis Nossa gente Vocês sabem Que nossa É sofá É que eu tô E né gente Tem aquele stravequeiro Que vai te oferecer Uma mansão Que vai Te oferecer Um yate E sabe Muitas outras coisas Gente Minha tia chegou aqui E assim Desde quando eu nasci Ela me acompanha Mesmo Sabe Ela é tudo pra mim Ela é como se fosse Mesmo a minha mãe Mesmo Ela é minha tia Mas na verdade Ela é minha mãe Né É E assim Eu queria muito Mesmo assim Pedir a opinião dela Pra vocês Saberem mais ou menos Como é que tá Minha situação Assim A minha evolução E assim Tia Na opinião da senhora O que que eu evoluí Desde quando eu comecei Minha transição Ou assim Tipo Quando eu era criança E tal Que a senhora veio Vendo minha evolução E tal O que a senhora acha? Eu acho Eu acho Que você evoluiu muito Pra melhor Entendeu? E é isso Eu acho que você Tá indo bem Sabe? Cresceu os cabelos Os cabelos naturais Pele O que a senhora acha Da pele Os pelos Meus cabelos naturais O que a senhora acha Cabelo natural? Cresceu bastante Vai ficar Vai ficar bom O que a senhora acha Vai ficar bom? Vai ficar muito bom Tá vendo? Vai ficar muito bom E a pele O que a senhora acha Mudou? Claro Mudou tudo Você mudou Mudou de água Provinho Mudou demais Então gente Tem só gente Pra vocês verem Como é que era Mudou muito Muito Desde pequenininho Mostra a mão Que faz assim Com a mão Aqui assim Pra ver que não tem Entendeu gente Não tem nada gravado Tu coisa com a minha tia Aqui Tá bom? Então É Sei lá Você mudou muito Pra melhor Lógico Né? Né? É a boneca Eu sinto assim É close na boneca Para na boneca E esse é meu bordão Aqui Entendeu? No canal Eu acho Muitas pessoas Que me acompanham Eles tipo Eles é como se eu fosse Um espelho Pra eles E essa semana Que passou Foi muito difícil Pra mim Sabe? Foi uma semana Complicada Porque Assim Tanto em relação Como eu disse aqui Sabe? Os hormônios Eles Eles deixam a gente Bem emotivo Sabe? E a gente realmente Precisa da família Da gente Assim Por perto Entendeu? E é o que eu passo Pra eles aqui Sabe? Tipo assim Pra não Quando se sentir sozinho Tem alguém pra conversar Alguém da família E assim Eu sempre tenho A minha tia Pra conversar Entendeu? A minha tia sempre me escuta Sempre tá comigo Ela é minha mãe Entendeu? Ela é minha mãe Eu moro com ela Entendeu? E é isso, né? É isso aí, tia Tomara que vai continuar Vai ficar melhor Se Deus quiser Vai melhorar mais Né? Eu melhorei até aqui Né, gente? Eu acho que eu melhorei Até aqui no canal Porque Vai melhorar mais Vai ficar Vai melhorar muito mais Vai ficar bom mesmo Tá bom? Obrigada, tia Um beijo Manda um beijo Pra todo mundo lá Um beijo Pra todo mundo Gente, ela tem vergonha Ela não tá mostrando aqui Porque ela tem vergonha De se aparecer, tá? Então Eu respeito a senhora Tia, muito obrigada mesmo Por estar aqui comigo Imagina Que isso Disponha sempre Obrigada E gente, ó Um enorme beijo No coração de todos vocês Vou ficar por aqui Vou encerrar por aqui também Se vocês quiserem A parte 3 Tá? Vocês colocam aí E a gente faz Enorme beijo No coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo do canal Obrigada Obrigado.